Um simples verso como carta de despedida. Palavras soltas e dispersas em tempo de ninguém. É a poesia bacoca e sempre repetida. Escrita em caneta e guardada no bolso de alguém. Ninguém lhe pega. Ninguém sobre ela chora. São as palavras tristes de um triste poeta que já não sabem que coração mora. A sua poesia que um dia for enriqueta. Está lá, esquecida no bolso de alguém. Diz-se alguém que no fundo é ninguém e que guarda esses versos no mesmo desdém de quem não dá mais que aquilo que tem. E tudo o que tem é o seu poema inacabado. Tem também as lágrimas, mas essas ninguém as quer. Nenhum lenço branco deixa completamente encharcado e coloca-lhe no chão de uma avenida qualquer. Não vale a pena. Nem os versos. Nem a vida. Vazia está a carta de despedida que tenho aqui. Não olhei. Não abri. Mas sei que a de mágoa foi redigida porque fui eu que um dia a escrevi. Não douce. Não olhei. Não olhei. Não olhei. Não olhei. Obrigado.